Agora nós vamos falar de uma super novidade na pecuária, desenvolvida aqui no interior paulista. Você vai acompanhar uma reportagem sobre piso ecológico. Muitos pecuaristas não sabem o que fazer quando o gado começa a ter problemas de saúde. Às vezes a solução está no lugar onde ele pisa. Alguns estudos recentes feitos em parceria com a Unesp avaliaram o comportamento e os índices de escorregamento durante a estadia do animal no brete. E os resultados estão sendo satisfatórios. Piso para o gado. Já viu algo parecido? É, a comodidade chegou até o rebanho. O formato, intertravado e encaixado por pressão, ajuda o animal a fixar a pata e não escorregar. Permitindo também que a água escorra entre os vãos e não se forme o barro. Diferente do cimento liso convencional. É assim que Tiago, gerente de produção desta propriedade em São João da Iracema, mantém o tratamento de 5 mil cabeças de gado anualmente. Eles foram os pioneiros a estudar e implantar o método. Quando nós optamos por usar esse piso novo, desenvolvido agora, foi avaliado por uma equipe de alunos, que avaliaram que os animais escorregavam menos, sofriam menos escorregões, menos fraturas e menos problemas de ferimento no casco. Comparado com o piso de concreto normal. E comparado com o piso de terra, o animal atolava menos, ele se movia com mais naturalidade. Há oito anos, esta fábrica em General Salgado, a mais de 500 quilômetros da capital, fabrica pisos voltados para diversos segmentos. Mas há seis meses começou com um novo projeto, piso ecológico. A máquina prepara massa, mistura o concreto e em poucos minutos o modelo está pronto. A estufa é a última etapa para a fabricação do piso. É nesse estágio que ele depende do calor e da umidade para manter o equilíbrio e não se tornar quebradiço. Por isso, é essencial que o aspersor esteja ligado. Em dias de calor, o piso demora cerca de um a dois dias para a secagem, com temperaturas que chegam aos 70 graus. Um piso como este já tem destino certo. O William é proprietário da fábrica e acompanha os trabalhos. Segundo ele, foi necessário um estudo para a criação deste modelo específico. Houve um estudo, o professor Paranhos esteve no Pará, onde uma pessoa tinha feito um piso bem rústico. E ele trouxe esse piso e através desse piso nós fomos desenvolvendo o piso atual. E através desse desenvolvimento fomos chegando até que chegamos a este piso que hoje está aqui. Segundo o Tiago, o manejo se tornou menos estressante para o rebanho. Agora a intenção é aumentar o investimento. O que começou com 30 metros já chega aos 150. Custo-benefício que reflete no bem-estar do animal e redução de perdas financeiras. A gente acredita que o retorno disso vai existir, porque os animais saem do curral de manejo para o confinamento menos estressados. É o bem-estar animal que nos acarreta em lucro. Se a hora que você tem um animal estressado, ele demora mais para retornar ao consumo e demora mais para voltar a ganhar peso. E você tem um animal que quebra, esse tem que ser descartado. Então, um animal que se fere também, ele também não vai comer normalmente e você não vai conseguir comercializar ele com o peso adequado lá na frente. O Grupo Ético, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia da Unesp, vem contribuindo para a divulgação da etologia no meio das ciências agrárias, em busca de uma forma alternativa para resolver problemas práticos para a criação do animal. Outras informações pelo site grupoético.org.br